Querido, olha a sua Bíblia Segundo Livro dos Reis, capítulo 6 Enquanto você procura, 6.15 de Segundo Reis Quando Abraão está subindo ao Monte Moriá Está indo ele, Isaac, dois moços e o jumento No pé do monte ele fala assim para os moços Ficarem aqui olhando o jumento Eu e o moço vamos adorar Vai embora para mim Ficou duas pessoas olhando o jumento e duas subiu para adorar Na igreja tem pessoas olhando o jumento e vem gente que vem adorar Quem vem olhar o jumento tem gente que vem ver defeito Vem ver se o outro vai errado, tem hino Mas tem gente que vem adorar Você veio olhar o jumento ou você veio adorar a Deus? Aleluia! Porque tem gente que vem só olhar o jumento Vem olhar defeito, vem olhar erro Vem olhar se vai errado Mas tem gente que fala assim, sabe de uma independente Eu vou adorar aquele que criou o céu, a terra e o culto Seis quinze de segundo reis Apenas um versículo está escrito assim Todos encontraram? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah meu Senhor O que faremos? Amados Existem momentos de guerra De luta Que eu acredito que todo cristão faz essa pergunta O que eu faço? Num momento como esse? O que fazer quando eu não sei o que fazer? O texto aqui Todos conhecem que Eliseu é o sucessor de Elias E Falar de Eliseu e não falar de Elias É meio que Um paradoxo Porque Elias é o profeta do fogo Elias é o profeta da chuva Elias é o homem que diz Segundo a minha palavra, não chove Não chove mesmo E é o homem que vai e faz uma oração curta Depois de restaurar o altar E Deus manda fogo E antes da sua partida Um moço que começa a seguir Ele diz assim O que você quer? Ele diz Eu quero poção dobrada no teu espírito Tipo assim O jeito que Deus te usou É muito pouco Eu quero duas vezes mais Aleluia Esse negócio de fogo, de chuva Eu quero mais E Eliseu sabia Que ele precisava Preparar a próxima geração Eliseu não era um profeta Que pensava no aqui ou agora Eliseu era um profeta Que pensava no futuro E nós precisamos plantar Não para o aqui ou agora Se não é nunca Mas pensar Plantar para a próxima geração Porque os nossos filhos Precisam ser preparados Por essa geração Que vai passar o bastão Tipo Abraão no monte Abraão Isaac fala assim Pai, cadê o cordeiro? Está tudo pronto aqui Eu acho lindo Porque Isaac sabia o ritual do culto Isaac sabia que tinha que ter lenha Isaac sabia que tinha que ter altar Isaac sabia que tinha que ter cutelo E que tinha que ter cordeiro Os nossos filhos precisam conhecer o ritual do culto E aí quando ele vai matar o menino O anjo brada Não faças tal coisa Porque agora sei que temes a Deus Ei Não foi apenas Abraão que ouviu aquela voz Isaac ouviu também Isaac desceu daquele monte com uma garantia Eu sei que o meu pai teme a Deus Como que você sabe? Eu ouvi o Celso falar Ah, com Deus Os nossos filhos têm que dizer A minha mãe é cego Como? Porque quando é na hora Deus responde O meu pai é cego de Deus Como? Quando ele fala É boca de Deus na terra Qualquer creme levanta a mão Para adorar ele E Eliseu começa a preparar a próxima geração Que é um moço que anda com ele O rei da Assíria diz assim Vamos Vamos armar um plano Contra Israel Vamos armar um plano Contra o povo de Deus Ele reúne os seus conselheiros E arquiteta um plano bom Mas quando ele arquitetava o plano Deitado na sua cama Lá em São Maria Tinha um homem de oração Aleluia Aleluia Não, eu não disse que tinha uma cidade de oração Eu não falei que tinha uma casa Não, eu falei que tinha um homem que orava E Deus falava assim No ouvido dele Avisa o rei de Israel Que o inimigo está planejando o plano Contra o meu povo Deus ia lá no quarto De Eliseu e falava Avisa o meu povo Que eu vou mudar a rota deles Aleluia Sabe que a rota que Deus muda Que você pensa que é imprevisto É Deus Estou eu te dando livramento Estou eu te livrando E o rei ficou endemoniado Porque está escrito Não foi nenhuma Nem duas Nem três vezes Ele armava o plano E Deus quebrava o laço Ele armava o plano E Deus destruía Porque o plano do inimigo é bom Mas o plano de Deus é melhor O plano de Deus é livramento Aleluia A rabadaia Sub de que me nece A rabax Aí o rei falou assim Ué Deve ter algum traidor entre nós Porque eu arquiteto o plano E eles mudam a rota Aí alguém disse Rei É que lá em São Maria Tem um homem de oração Aleluia Aleluia Quando você dobra o joelho É por isso que seu filho Vai e volta Porque você está de joelho É por isso que seu marido Vai e volta Porque você está de joelho Enquanto tiver uma pessoa De oração Deus livra uma nação Do inimigo Aleluia Aleluia Aí o rei diz assim Dobra o número de soldado E traz esse homem aqui Escute Para cercar Jerusalém Era x soldado Para trás de um homem só Eles dobraram Para cercar uma nação Eles mandaram uma quantidade Para pegar um homem Eles dobraram Um homem de oração vale mais Do que uma nação Porque o inimigo sabe O perigo é Do crente que ora O inimigo sabe Que um crente que ora Ele é um perigo Para o inferno E lá vão eles Atrás de Eliseu Com o dobro de soldado Cercam a casa Era costume Do seu moço Acordar bem cedo Pegar água Tipo Eliseu Eliseu era A rua de púria E pedipúria de Elias Lavava as mãos E os pés Aí você acha muito? Jesus também Sabe por quê? Quem não serve Não serve Quem não vive Para servir Não serve Para viver Porque um dos maiores O maior ministério De alguém É saber servir Aquele que quer ser grande Seja servo De todos Porque o reino Porque o reino de Deus Ele é de ponta cabeça Aleluia Aleluia Aí ele acordou cedo Quando ele abre a porta Ele vê um exército Que cercou a casa Ei Tudo que o inimigo quer Que você saia da casa Quando ele abre Ele vai acordar Eliseu Quando ele acorda Eliseu Ele faz a pergunta Do versículo que a gente leu O que a gente vai fazer agora? O que eu faço Quando eu não sei o que fazer? Você sabia que tem Esposo Que não sabe fazer A coisa certa E acaba fazendo Beceira? Sabe que tem esposa Que na hora Que é secada Ela não sabe o que fazer Na hora certa Sabe que tem filho Que sai como filho pródigo E acaba entre os porcos Sabe que tem marido Que sai de Jerusalém De Belém E vai para Moab Por causa da crise E leva a família junto Quando ele abre a porta Ele não sai Ele volta Porque não basta Estar na mesma casa Você tem que estar Na mesma causa Aleluia Não basta estar Aqui Eu tenho que querer Estar aqui Não basta Vim no culto Eu tenho que querer Adorar Esse Deus Que me deu O poder de vida Eliseu O que a gente faz? Qual a palavra? Não Deus É Meu Deus Eliseu diz Não Temos Como não temos Estamos cercados O que fazer? Aí ele diz Mais são Os que estão conosco Mais são Os que estão conosco Tudo que os que estão Com ele Para você Para você Parece muitos Os que estão lá Mas mais São os que estão aqui Tem gente Querendo sair da casa Deus diz Não saia Meu Deus Tem gente Querendo sair da casa Deus diz Não saia Tem gente Que quer sair Por causa da crise Tem gente Que quer sair Por causa da luta Ei Essa luta Não é para te matar É para te fazer Mais forte Essa luta É para te treinar Essa luta É para te fortalecer Vai te dar experiência Porque mais são Os que estão conosco Do que os que estão Com eles Aí ele diz Faz uma oração Senhor Abre Os olhos Ele Para que veja Eu vou repetir E vou explicar Para você Olha a oração Simples Senhor Abre os olhos Ele Para que veja Aí você fala O que eu quero dizer isso? Eliseu é o profeta E ele tem um moço Escute Esse moço Não está no nível De Eliseu Ele está dizendo assim Eu vou orar Até você ver O que eu vejo Eliseu não me nos traz Ele é assim Eu sou profeta Eu estou vendo E você é certo Ele está dizendo assim Eu vou orar Até você cantar Quando eu canto Eu vou orar Até você tocar Aquele rio do bolo Eu vou orar Até você pregar Que nem eu prego Eu vou orar Até Deus te colocar No mesmo nível Que é o estoque Visão espiritual Eu vou orar Eu vou orar Até a minha esposa Ver o que eu vejo Eu vou orar Até meu marido Ver o que eu vejo Não vai falar Esse homem é frouxo Esse homem é nobre Esse homem não vê nada Não Eu vou orar Até Deus fazer a obra Em você Você subir O mesmo nível Que eu estou Glória a Deus Glória a Deus Tem gente na sua casa Que não tem o mesmo nível Que você Sim ou não? De conhecimento De experiência De sabedoria Você está orando Para Deus levantar Ele no mesmo nível Que você? Ou você Usa o que você sabe Para abater alguém? Esse menino é estego Parece que não vê Ora irmão Até ele subir Ora irmão Até ele subir Elias falou Para ele dizer Se tu me ver Subir Você fica Com a capa Não é se eu cair Você fica Com a capa É se eu subir Você quer ocupar O lugar De quem está Em cima Ora para Deus Levantar ele Ora para Deus Levantar ela Não é torcer Para ele errar Não é torcer Para ele cair É torcer Para ver ele Subir Para você Subir junto Aleluia As vezes o nosso problema É que a gente Tosse o contrário Já viu que Para A tristeza A angústia E a luta É solidária Se você falar Que está na prova Os irmãos até Jejuam você Porque essa coisa Agora fala de vencer Para você ver A alegria Solitária É mais fácil Você achar alguém Para chorar Do que achar alguém Para sorrir junto Talvez a mesma pessoa Te ajudou E jeju Ela recebia a vitória Ela fala Foi Deus está falando assim E começa a orar É porque tem gente Que sabe um pouquinho Quer menosprezar Que não sabe E Deus está vendo isso E Deus abate o soberbo Mas dá graça Para o humilde Sabe qual era a vontade Daquele moço De sair da casa Porque ele está Sem visão espiritual Sabe Tem muita gente Que sai Porque está Sem visão espiritual E Paulo diz Vós que sois Espirituais Sabe E tratar Com brandura Os que não são Vós que sois Maduro Tratar E com maturidade Os mais maturos Precisamos Preparar A próxima geração Para que a próxima geração Seja melhor Do que nós As vezes Tem gente Que não vibra Eu tenho Dois filhos Tenho Isaac De doze E tenho A Rebeca De nove Os meus dois filhos Quando me procuram É assim Pai da água Pai da bala Não Só vem Para pedir coisa Por que? São crianças Eu estou treinando Os meus filhos Criança Só procura o pai Para pedir coisa Faz parte De criança Mas já viu Eu Pedindo coisa Para o meu pai O senhor Precisa de alguma coisa Para cá Onde eu posso Ser útil Onde o senhor Querem me usar Onde o senhor Quer que eu Oferte Quem o senhor Quer que eu Ajude Quando a minha Oração É só pedindo Coisas Mostra Mostra Que eu Ainda Sou criança Mas quando a minha Oração Eu vim Oferecer O meu corpo Como sacrifício Agradável A Deus De um culto Racional Que chegue Até as marinas Dele Com um cheiro Suave Aleluia Foi a última vez Que eu e você Chegou E falou Senhor Onde o senhor Quer me usar Que louvou O senhor Quer ouvir O que é Que o senhor Quer hoje Fala O meu espírito O moço Quer sair Eles iam falar Não Não sai Fica na casa Olha a oração De Eliseu Agora Senhor Fere de cegueira Os que estão lá fora Escute Quem está na casa A oração é Abre os olhos Para que vejam Quem está lá fora Você é Fere de cegueira E fique cego Se você sair Você vai ser ferido De cegueira Se você ficar Deus abre os seus olhos O inimigo A oração é Fere de cegueira Para quem está na casa É Abre os olhos Para que vejam Por que abre os olhos Ei Quando a gás Está indo Com seu filho No deserto Ela fica A distância De um tiro De flecha Começa o desespero Dela Ela solta A mão do menino O menino Começa a chorar O anjo Brada diz Não chorar Agraparam com isso Deus ouviu O clamor do menino E está escrito Deus Abriu os olhos De agar E o poço Está lá Deus não abriu o poço Deus abriu os olhos Sabe por que? Deus não precisa abrir Mais poço Para você Deus só precisa Abrir seus olhos Porque a vitória Já está do seu lado No desespero Minha irmã A garra soltou A mão do anjo Falou Pega a mão do menino E levanta ele Ei Pega a mão Deus está falando hoje Pega a mão Na luta Você volta da mão Do seu esposo Sim ou não? Deus está falando Pega a mão Você nem anda mais De mão dada Está nele? Pega a mão do seu filho Por que você não pega Na mão mais? Ficou Mas não pega na mão Ficou Mas não anda junto Ficou Mas não se pula Ficou Mas não traz Pegue ele Pega a mão do menino E levanta Porque Deus fará dele Uma grande nação Quando o Pedro e o João Estão indo A porta formosa Que o paralítico Diz assim Não é Ele diz Olha para nós Não temos prata Nenhuma O que eu tenho O que temos Eu te dou Levanta e anda Ele não levanta Leia o texto direito E pegando na mão O moço dá um salto Valeu Deus está falando Se você pegar na mão O teu marido vai dar um salto Se você pegar na mão O teu filho vai dar um salto Se você pegar na mão A tua esposa vai dar um salto Se você pegar na mão A sua vida vai ser transformada Pega na mão Pegar na mão Pegar na mão Quando tudo está bem É fácil Eu quero ver pegar na mão Na louca Dizer levanta e anda Quando o vento está com a mão É fácil Eu quero ver dizer Quando o vento está com o contrário Cantar que nem ninguém Cantou Eu também canto Eu quero ver cantar Do lado de cá Cantar do lado de lá Eu canto também Depois da vitória Eu falo Eu falo Eu quero ver você cantar Do lado de cá Com uma fichada Faraó, cavalos e cavalantes Esse que tu não quer sair De pra lugar nenhum E você dizer Só o Senhor é Deus Aleluia Eu quero ver você cantar Antes do milagre Eu quero ver você cantar Antes da vitória Eu quero ver você Cantar antes da resposta E falar que nem só Eu sei Que o meu Redentor vive E que em breve Se levantará Aí vem a parte Pra eu encerrar Lembra Pra quem está na casa Olhos abertos Pra quem está lá fora Fere de cegueira Como o inimigo agora Está ferido de cegueira Agora nós vamos sair Porque não tem perigo Aí ele sai E tem um exército lá Seguindo E ele fala Venham aqui Eu não sou o homem Que vocês procuram E levam ele Na praça de Samaria O rei de Samaria Diz Eliseu Carro de cavalos E cavaleiros Posso matar esses homens Eliseu Prepara uma mesa Prepara uma Mesa É porque nós estamos aqui hoje Talvez você falou Pensar que não sai Tem nada Ali que você está na ceia Vamos chegar agora Pra encerrar Prepara uma mesa Que alimenta Com o melhor Mas eles são Nossos inimigos Vamos alimentar eles Se teu inimigo Tiver fome E se ele tiver sede Nós éramos inimigos De Deus Estávamos cegos E ele preparou uma mesa Aleluia E disse Eu sou O pão Da vida Por que ele disse O pão Da vida Por que ele não falou A bolacha Da vida Por que ele não falou O biscoito Da vida Ou o bolo Da vida Porque pão É universal Tanto aqui no Brasil Como na América Come pão Pão Qualquer época Do ano Tem pão Pão Não tem Brasileiro Sou asiático Rico ou pobre Tem pão E como pão Um dia ele foi trigo Porque se o grão de trigo Não cair na terra Ele fica só Mas morrendo Ele dá muitos frutos Aleluia Ele foi plantado Como trigo No ventre de Maria Que a concebeu Do espírito E esse trigo Foi crescendo Na medida Aí o trigo Foi batido E ele foi moído Pelas nossas Transgressões E pelas nossas Iniquidades O castigo O castigo Que nos trouxe A paz Estava sobre ele E ele foi moído E foi moído E aí virou Foi sendo preparado Com o pão E antes de ir E reuniu Alguns distribuidores E foi E disse Ide 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 a todo mundo E levar esse pão E distribuir esse pão E quem come desse pão Não tem mais fome Porque a minha carne É verdadeira comida E o meu sangue É verdadeiramente bebida Você não merecia Eu não merecia Mas ele falou assim Eu vou restaurar você Colocar você na mesa Eu e você Matamos o filho de Deus Ele não se vingou de nós Como aquele rei queria Ele não aplicou a justiça Como muitos queriam Mas ele falou assim E ele veio para os seus E os seus não quiseram Mas todo aquele que recebeu Recebeu-se o poder De serem chamados Filhos 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 de Deus Você é filho amado de Deus Você sabe por que Deus Fala assim para Jesus Antes da tentação Tu és o meu filho amado Em quem eu estou satisfeito Jesus não havia feito nenhum milagre Jesus não havia Descursado nenhum demônio Não tinha ainda a cruz Que eu começava Tu és o meu filho amado Mas ele não tem nada ainda Não é pelo que ele faz É porque ele é Jesus ia enfrentar Uma tentação no deserto Ele precisava ouvir Que ele era amado Escute Não deixe seu filho Sair de casa Sem saber que é amado Ele vai enfrentar Um deserto lá na escola De ideologia de gênero Ele vai enfrentar Um deserto lá De monte de gente Descursado nenhum demônio Não deixe seu marido Não deixe seu marido Sair de casa Para o trabalho Sem saber que é amado Porque lá tem muita gente Querendo destruir seu casamento Não deixe sua esposa Sair de casa Sem saber que é amada Porque a alma farta Ela pisa mal no Zineu Mas a alma faminta Até o amargo É doce Fale Eu te amo Fale Eu te amo Seu filho Fale Eu te amo Até Deus falou Tu és Meu filho Amado Há quanto tempo Você não fala Eu te amo Para sua esposa Há quanto tempo Você não fala Eu te amo Para seu filho Há quanto tempo Você não fala Eu te amo Para sua mãe Para seu pai Há quanto tempo Que barreira Se eu soubesse o poder Que a palavra Eu te amo Não faz Porque o perfeito amor O amor aperfeiçoado Ele expulsa Todo medo E aí eles alimentam Aqueles inimigos E manda eles De volta Vivos Deus te trouxe aqui Hoje para dizer Eu quero te alimentar Eu quero alimentar O seu espírito Eu quero alimentar A sua alma Eu quero te fortalecer Eu quero te revestir Com toda a minha armadura Porque a guerra Porque a guerra aí fora Está forte É muita ideologia É muitas leis Mas eu quero levantar Um exército na terra Para metralhar Para metralhar o inferno Para saquear almas Tirar almas Das mandíbulas Do diabo E trazer Para o reino de Deus Só que E crê na glória Para ele E eu finalizo dizendo Fortaleça a sua casa Por tudo que é mais sagrado Nessa terra Querido Lá na minha casa Não entra qualquer um De verdade Quem me conhece Ele sabe Na minha mesa Eu investi pesado Na mesa da minha casa Eu comprei uma mesa cara Para que os meus filhos Saibam que eles são especiais Os melhores talheres Eles provam Não é de visita Não é deles É uma mesa Eu digo Vocês são filhos De Deus Chamados para ser reis E sacerdotes A minha casa Ela é uma nação Fortaleça a sua casa Não deixa qualquer um Entrar no seu quarto Não deixa qualquer um Entrar na sua casa Não tem crente Tem crente Não deixa entrar na minha casa Eu falei Esse aqui não entra É fofoqueiro É invejoso Não entra mesmo Agora Na sua casa Não tem proteção Protege seu casamento Outro dia chegou Um camarada rondando Com a sua Aí eu cheguei junto Minha esposa Você não confia em mim? Eu falei Confio Eu não confio Na serpente Está no jardim Todo jardim Tem uma serpente Onde estava Adão Quando Eva Batia papo Com a serpente Ah, mas é mulher de Deus Aqui é uma serpente Lá Rola junto Aqui não Tchô, tchô, tchô Batendo papo Eva parou Onde não era para ter parado Conversou Porque o irmão Era para conversar Ele colocou os olhos Naquilo que Deus falou Vai te matar Você está vendo Seu filho conversando Com gente errada Porta na hora Aqui não Seu marido Está conversando Com uma mulher Ele percebeu Chega junto, irmão Olha o irmão Chega junto Sabe por quê? Essa família Deus te deu A única coisa E eu termino A única coisa Aqui na terra Que eu vou levar para o céu É minha família A única coisa Que está aqui na terra Que eu vou levar para o céu É minha família Talvez você está preocupado Com um seguro de carro E estar um seguro Na sua casa Estar um seguro emocional Um seguro Levanta um altar De oração Agora Decalavadar Assúbia Pergunta para ele Falei hoje Primeira coisa Que eu fiz Quando eu cheguei aqui Nessa cidade Levantar um altar Para Deus Falei para você Ou não falei Primeira coisa Porque Deus se revela Em altar Deus é territorial Você não tem um altar De oração Você não tem um altar De oração Você não é apaixonado Por isso aqui não Essa carta de amor De um pai Para um filho Isso aqui é uma carta De amor De um pai A Bíblia inteira De gentes apocalípticas É a história De pai e filho É o pai Esse é meu filho E o filho Diz assim A glória é do pai Esse é meu filho É o pai Ele diz Tu és o meu pai Eu volto com o pai É pai e filho Trabalhando juntos Pai e filho Trabalhando juntos Aqui revela Jesus Cristo O filho Do Deus Vivo Eu vou no céu Hoje E você vai sair daqui Fortalecido Com esse pai Fortalecido Com esse sangue Porque ele Ele diz Eu sou O pão vivo Que desceu do céu Só quem crê na glória Eu quero orar Para você Essa noite Você que é batizado Com o Espírito Santo Ele diz Fala em línguas Hoje Pai querido Amado A tua palavra Foi pregada E ela é como Espada de dois Que a tua palavra Perfure a alma De cada um De nós Nessa noite E alcance O nosso Espírito O Senhor Causa uma reflexão Em nós Pai Fortalece os homens Fortalece as mulheres Fortalece os filhos O Senhor da glória Converte o coração Dos pais Aos filhos E converte o coração Dos filhos Aos pais Que a casa De cada um Aqui seja guardada Que o inimigo Pague E decara E a sua E comandara Começa a tocar Agora Aqueles que já são Batizados Sejam renovados De cara E decara De cara E decara E decara Alimenta hoje Teu povo Senhor Começa a tocar Batiza com teu Espírito Eu inicio a cura Seja curado Da diabete Agora Seja curado Da coluna Agora Seja curado Do módulo Agora Seja tocado Agora Recebe Recebe a cura Recebe o milagre De cara De cara E decara E decara E decara E decara E decara Toca nessa noite Agora Senhor Toca essas irmãs Agora de guerra As leões Toca essas águias Agora Toca agora Levanta jovens Como Timóteo Como Tito Levanta a juventude Forte De cara E decara E decara Amém